Boa noite Sam, aqui estou eu para contar mais um relato. Não sei te precisar o ano do ocorrido, pois a minha avó não me falou, mas esse caso aconteceu quando ela estava grávida da minha tia mais velha. Já se falava de aparições de lobisomem no lugar onde ela morava, e também pelas redondezas próximas. Antes como as coisas eram muito difíceis, ela e meu avô trabalhavam muito. Ela quebrando coco babassu e meu avô na roça com outras pessoas. Pois bem, no dia do ocorrido ela saiu para quebrar uns cocos, para vender a um comerciante perto da casa dela. Ela saiu pela parte da tarde e ficou lá até anoitecer. Quando a minha avó já ia voltando para casa, com o cofo de coco quebrado na cabeça, ela sentiu um forte cheiro e escutou algo correndo em sua direção. E quando olhou para trás, viu aquele homem de mais ou menos dois metros de altura, todo peludo e com olhos avermelhados. Ela só ouviu porque a lua estava bonita. Claro, uma noite de lua cheia. Daí ela começou a correr em direção a uma roça queimada. Pois segundo ela, esse tipo de bicho não entra em roça queimada, e nem chega perto de igrejas. Pois bem, quando ela conseguiu entrar nessa roça queimada, o bicho parou de segui-la, e então voltou para trás. Pois segundo a minha avó, essa roça já dava na casa onde ela morava. A minha avó diz que se o lobisomem tivesse conseguido pegá-la, ele iria tirar sua vida, só para pegar o seu bebê, e então comer o seu cérebro. Pois segundo como contam os mais antigos, o lobisomem só comia isso. Depois desse ocorrido, ela nunca mais foi querer quebrar ou juntar coco-babassu sozinha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse relato era de uma mulher que virava porca e atacava moradores, animais ou quem ou o que ela encontrasse pela frente. A minha avó disse que essa mulher era muito conhecida na vila onde eles moravam. Ela tinha olhos esbugalhados, pernas finas, a barriga bem grande, nariz de bruxa e os cotovelos calejados. Muitos já sabiam que ela virava essa porca, mas muitos duvidavam. Até ela atacar um senhor muito conhecido e querido, ele sobreviveu ao ataque. Sabe-se Deus como o senhor escapou com vida. Ele relatou as pessoas da vila e falou também onde foi o ataque. E um rapaz que queria saber se isso era verdade e que também queria saber quem era que virava essa porca, pegou um espingar de seu cavalo, pois era comum andar de cavalo antigamente, e foi para o lugar que era um riozinho. Pois bem, quando foi meia-noite ele escutou a mulher virada na porca, que estava vindo na sua direção, pois os roncos e grunhidos era muito alto. Então, ele desceu do cavalo e o amarrou numa árvore. Quando terminou de amarrar o cavalo, a porca chegou no riozinho e só deu tempo dele atirar e mais nada. Mas o tiro pegou em uma das patas do bicho, que se virou para ele. Então o rapaz apontou a espingarda novamente. O bicho vendo que ele ia atirar para matar, foi embora correndo. Quando foi no dia seguinte, a velha apareceu com um tiro no braço. Daí em diante, ela não virou mais essa porca, pois todo mundo já sabia do seu secreto. E também porque o encanto tinha se quebrado. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilha o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.